Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Arte em Ação. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, eu sou professor de artes, desenhista, ilustrador, artista plástico. Gente, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Bom, gente, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, véspera de Natal. É um dos motivos para desejar um ótimo, abençoado, iluminado Natal para cada um de vocês, para você que está me assistindo agora, que é desejar um Feliz Natal abençoado para você e para sua família. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo neste canal. Nós chegamos a 43 inscritos neste canal, então queria agradecer a todo mundo que vem a cada dia chegando, se inscrevendo neste canal, que tenha gostado dos vídeos, deixando nos comentários. Então, deixa aí, pessoal, quem puder deixar a sugestão. O Lucas deixou a sugestão para desenhar o Madari, desenhou o Madari, fez um vídeo só para agradecer ainda ao Lucas e fez o vídeo do Madari, então quem quiser deixar sugestões. Os vídeos estão sendo bem visualizados, o vídeo que eu fiz do Naruto já está chegando a 600 visualizações. A do Itachi já chegou a 100, Minato já passou dos 100, o do Rock Lee também que eu fiz também. Já passou das 100 visualizações, então os vídeos estão sendo visualizados, agradecer a todo mundo. Eu queria até deixar até um... vou até fazer uma promoção. Se esse canal... quando esse canal chegar a 100 inscritos, eu vou fazer uma promoção, eu vou sortear alguma coisa do Naruto, uma camiseta, sei lá, um chaveiro, uma caneca. E se o vídeo do Naruto chegar a mil visualizações, eu também faço um sorteio. Depende, até esse vídeo que eu estou gravando, se chegar a mil visualizações, eu vou fazer um sorteio. E o vídeo do Naruto que já está chegando a 600, chegar a mil visualizações, eu também vou inventar ou fazer um sorteio. Depende, quem sabe eu não faço sorteio de uma camiseta. Depende, essa camiseta que eu comprei para o meu filho do Naruto. Então, hoje eu vim para agradecer a vocês que estão visualizando esse canal, está vendo os vídeos, está apoiando. Quero agradecer aos meus alunos aí, todo mundo do Colégio Barão, quanto do Colégio José Bonifácio. Não sei se eu não queria votar com vocês no ano que vem, mas já agradeço esses últimos meses aí desse ano, que eu pude ter a oportunidade de estar com vocês, tanto da galera do Barão, quanto da galera do José Bonifácio, tive essa oportunidade de estar com vocês. Ano que vem, não sei se eu vou votar com vocês de novo ano que vem, mas já agradeço, desde já essa oportunidade de estar passando um pouco do meu conhecimento para vocês. Então, quem sabe também o canal chegando a 100, os vídeos chegando a mil visualizações, eu faço aí um sorteio aí para vocês, sorteio alguma coisa, uma camiseta, um boné, uma bandana do Naruto, uma caneca. Mas só para não passar batida, só para não deixar só um agradecimento, hoje eu vou fazer esse desenho aqui. Vou fazer essa versão aqui do Naruto, dessa camiseta, eu vou fazer um vídeo a gente ensinando a fazer o desenho da camiseta com o primeiro filho de Natal para ele. Gente, então bora lá desenhar o Naruto? Vamos lá? Bom gente, vamos lá desenhar o Naruto. Então, vou começar pelo básico, fazendo aí um círculo. Então, desde o começo com as minhas obras dos meus alunos, sempre fomos de utilizar formas geométricas para desenhar. Então, essa linha do rosto do Naruto é o Naruto já faz onde ele está adolescente. Então, o rosto dele já é mais fino. Já é mais... não é que é mais fino. Ele já tem outro formato, né? Não é mais aquele formato meio bolachão, meio carão, né? O rosto dele já começa a ter um rosto mais de adulto, já. Então, é um rosto um pouco mais fino, mas é um pouco mais quadrado. Então, já tem um formato diferente já do rosto dele, né? Então, vou fazer aqui uma linha. O Naruto normalmente sempre é de bom humor. Então, normalmente está sorrindo, brincando, tirando sarro, né? Enfim, né? Então, acho que uma das características do Naruto é bom humor. Então, aqui a boca, bem simples. Aqui embaixo a gente faz uma sombrinha. Não é barba. Tem criança que às vezes vê o desenho e fala, Ah, o que é isso? O professor é uma barbinha? Não, não é barba. É sombra. O nariz é bem simples, então a gente só desenha as narinas. Algo bem simples, a narina. E aqui embaixo a gente faz só a sombra do nariz. Então, o nariz é bem simples. É a narina e a parte da sombra. Aí o que a gente vai fazer aqui agora, aquela marca bem característica do Naruto. que é a marca aqui no rosto dele. Uma referência aí a raposa de nove caudas. Certo? E aí a gente faz aqui uma linha para os olhos do Naruto. E aí aproveita e já faça aqui o olho dele aqui. Aqui o olho do Naruto lembra um olho de gato. Olha o olho dele lembra mais de um olho de gato. A gente vai dar uma escurecida em volta do olho, que são a parte dos cílios. Então, dá uma... Deixar mais largo. Certo? O olho do Naruto é mais arredondado, então eu vou arredondar aqui embaixo da linha. Tá vendo, ó? Um olho mais arredondado. E aqui a gente faz um círculo. Parte do círculo vem para fora. A gente vai desenhar um olho inteiro, o círculo... Parte do círculo ficar para fora. Tá vendo? E aí a gente escurece, faz uma linha mais grossa em volta. Aqui eu vou fazer um ponto de luz. E aqui é uma parte de sombra. Aqui é a sombra. Então, aqui eu também vou fazer uma linha mais grossa da íris do olho. Vocês olharam, a nossa raiz do olho tem uma linha mais grossa mesmo. Aqui eu vou fazer um ponto de luz. Aqui eu vou fazer o centro da íris. E aqui em cima eu vou fazer uma sombra. Certo? E aí eu já vou fazer uma linha da bandana dele. Vai ficar aqui. E aí eu já vou fazer a sebrancelha dele, que nunca aparece toda. Está sempre... Uma parte da sebrancelha está embaixo da bandana. Certinho. Aqui é a linha do nariz. E aqui do lado, eu vou até puxar um pouquinho mais pra cá. E vou fazer cabelo. Essa parte aqui, formato triangular. Cabelo. Certinho. Deixa eu aproveitar e puxar o pescoço aqui, a linha do pescoço. Certo? A bandana vai ficar mais pra cá. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem o desenho. Reparar está bem diferente do desenho que fiz anteriormente no outro vídeo. Também é assim, gente. Como eu voltei a desenhar com muita frequência, que eu não estava desenhando tanto assim, né? Como eu voltei a dar aula, voltei a desenhar com mais frequência, eu tenho percebido que até meu próprio traço tem mudado bastante. Ainda mais porque eu tenho copiado os desenhos do Naruto, a gente acaba pegando um pouco do estilo do desenhista. Então, perceba aí que até meu próprio jeito de desenhar, ele mudou bastante. Ele até mudou um pouquinho. Então, até pra mim, como eu tenho desenhado com mais frequência, eu até achei que até meu próprio traço também melhorou bastante. Então, a gente... Acho que é isso, gente. É o treino. É o treino, é o exercício. E eu percebi que até meu jeito de desenhar está... está diferente. É só vocês pegarem o vídeo do Naruto que eu fiz. Deixa eu apagar isso aqui. Se vocês forem ver o primeiro vídeo do Naruto, que eu fiz o desenho do Naruto pra esse, já está diferente. Até comparar até os dois vídeos, né? O meu primeiro vídeo do desenho do Naruto que eu fiz da primeira vez. Pra esse agora, sem comparação. Aqui ele ficou bom, mas esse aqui está ficando muito melhor. Aí tem os três negocinhos, tipo uns parafusinhos aqui da bandana. e aí a gente faz aí o símbolo da aldeia da folha. Certo? Símbolo da aldeia da folha. Vou fazer aqui a pontinha. mais um pouquinho pra dentro. Certinho? Aí aqui tem duas mechas o cabelo dele. Do outro lado a mesma coisa. Aqui. Então, se você quer melhorar o seu traço, melhorar a sua forma de desenhar, gente, não tem outra forma. É treinado. Vou fazer um aqui em volta. Por que eu estou fazendo esse círculo em volta da cabeça do Naruto? Para dar um pouco de forma para o cabelo dele. Eu vou seguir mais ou menos essa linha. Está vendo? Estou seguindo mais ou menos essa linha que eu fiz. Porque aí não fica muito solto. Eu já sei mais ou menos onde eu estou me orientando. Está vendo? Estou seguindo o formato que eu fiz. Eu fiz o círculo em volta da cabeça e agora eu estou meio que me orientando pelo círculo. Estou aproveitando para dar uma escurecida aqui. Aí fica melhor para vocês visualizarem e eu dou mais destaque para o personagem. Sempre legal quando vocês desenharem fazer uma linha mais grossa que aí você destaca o personagem. Certinho. Está vendo? Estou fazendo uma linha mais grossa. Só em volta do personagem. E aqui eu faço a marca da gola. A gola dele aqui. Aquela gola clássica do Naruto. partidinha aqui onde vai ficar o zíper. Vou fechar aqui embaixo. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu estou até fazendo mais detalhes. Estou fazendo mais detalhes. No outro vídeo eu não fiz tanto detalhe. Este aqui eu já estou aprofundando melhor e dando mais detalhe para o personagem. aqui vai ficar o zíper. aqui. Certo. Vamos lá. Rodrigo. De carvalho. De carvalho. Dez mil e vinte e um. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse desenho. Se quiserem comparar esse vídeo com outro do Naruto que eu fiz, está bem diferente mesmo. Que nem eu falei, estou melhorando. Até o meu próprio traço está melhorando. Tem melhorado aí. Desenhando com certa frequência. Gente, eu desejo um ótimo, abençoado e maravilhoso Natal para todos e para todas vocês. Gente, gratidão, gratidão, gratidão. Tchau.